E para encerrar, uma música inédita, que vocês vão merecer. Carinhoso, lançamento. Mas na verdade, o legal que vocês ouvirem esse caráter, justamente porque vocês conhecem bem, é conhecer o que ele próprio fez com a música dele, com o aniversário da rádio, a rádio Michael Félix, no ano, acho que foi. Não foi? Mas é o aniversário da rádio que ele trabalhava. E para isso ele fez um arranjo especial, desse que já era um sucesso na época, que era o Carinhoso. Percebam a sofisticação do avanço, as surpresas que tem, vocês conhecem a música mais gostosa do fundo, sobre ele, com o agente que ele utilizou a orquestra, com as novidades, com as danças de ritmo que ele faz, que são muito interessantes. Então, com vocês, Carinhoso, do Bixinha, arranjado por ele mesmo, de uma maneira especial. A CIDADE NOVEMO 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 Tchau.